Sara é a filha mais velha da Alessandra. Quando ela tinha menos de um ano de idade, a mãe percebeu que algo estava errado. A gente mandava ela dar tchau, então era aquele tchau bem fugaz, bem rápido. Então a gente começou a perceber que tinha algumas alterações sociais. Sara é autista. É bom lembrar que o autismo não é doença, mas sim um transtorno que causa problemas no desenvolvimento da linguagem, comunicação, interação e comportamento social da criança. Uma reivindicação de quem tem algum autista na família era o documento de identificação. Goiás saiu na frente e foi o primeiro estado a implantar a carteira de identificação do autista. Os quatro primeiros já estão com o documento nas mãos. Fazer a carteirinha de identificação do autista é bem simples. É só entrar no site da Secretaria Cidadã, apresentar um laudo médico, documentos pessoais, comprovante de endereço, que a carteira fica pronta em poucos dias. Por não ser uma deficiência aparente, ele não era reconhecido como pessoa com deficiência. Essa carteirinha eleva o autista a uma pessoa com deficiência e ele tem todos os benefícios da legislação para o portador de deficiência. Alessandra considera a carteira um grande avanço, mas outros desafios ainda precisam ser superados. Existe um longo caminho, mas a gente está aí na luta para isso. Obrigado. Obrigado.